E aí, mano, beleza? Ô, você faz um banner pra minha pastelaria? Opa, boa tarde, tudo bem? Faço sim, amigo. Ah, beleza, mano, top. Então, eu vou te pagar em pastel, tá bom? É, você deve estar rindo agora, né? Mas isso é muito mais comum do que você imagina. Bom, acontece muito de a gente criar artes para redes sociais e a pessoa que solicitou isso pra gente fala assim Ah, você não gastou nenhum tipo de material Então, faz aí de graça Ah, eu vou te dar um pastel ou vou te dar algum outro produto Ah, enfim Como se isso fosse um favor Mas não é O trabalho que você tem pra fazer artes pra redes sociais pra Instagram, pra isso Tem um trabalho e sim, tem um custo Tem um custo com o quê? Com o seu computador Com os equipamentos que você compra Com estudo, né? Cursos que você faz E também com o tempo Você acaba assistindo muitos vídeos na internet Até o meu próprio canal Ó, muito feliz que você tá aqui, hein? Tô gaguejando mais que tudo hoje, tá? Tá complicado conversar hoje, gente Mas, enfim O pessoal pensa que é tranquilo Que a gente não gasta nada E que, ah, é rapidinho Vamos dizer assim Ah, é Nossa, nem 10 minutos você faz isso aí Mas, pra gente fazer uma arte em 10 minutos A gente teve que estudar muito Assistir muitos vídeos de Photoshop De coreodral, de gráfica rápida Então, sim Tem um custo sim Pra você criar artes, tá? E muitas vezes o pessoal Ah, vou te dar isso Vou te dar aquilo Pensando que é um favor Mas, valorize sempre o seu trabalho Valorize sempre a sua hora, tá? Porque um tempo que você tá fazendo um produto ali Em troca de outro Meu, não vale a pena Não interessa muito isso pra você Era um tempo que você deveria Ou estar estudando Ou o tempo que você tá fazendo uma arte Ou um trabalho pago Vamos dizer assim Então, já aconteceu sim De cliente vir oferecer comida Pra eu criar arte, tá? Então, meu Dependendo do pastel Até eu aceito, hein? Brincadeiras à parte Sempre a gente tem que valorizar muito O nosso trabalho Quando o cliente falar assim, ó É... Ah, não, você não vai gastar nada Dá vontade de falar bastante coisa Mas, não pega o serviço Não, não, fala Não, não quero E pronto Mesmo se você tá precisando Enfim Comida Você nunca vai chegar na lotérica E vai falar assim, ó Tô aqui dois pão de queijo E um pastel pra pagar a minha fatura E o meu boleto Não Não vai acontecer isso Então, por favor Valorize o seu trabalho Tá bom? O meu canal tá aqui pra ajudar vocês Tá? Estou aqui num ambiente simples Um ambiente que É um ambiente que eu amo É uma profissão que eu amo Então Faça de coração E, enfim Valorize Se valorize Tá bom? E quando acontecer isso Lembre-se desse vídeo Tá bom? E eu quero saber de vocês aí agora Comenta aí Qual foi uma troca Alguma coisa que o cliente falou aí Que você falou assim Ah, não é possível Que ele tá falando isso comigo Pelo amor de Deus Comenta aí Que eu quero saber Que dependendo do seu vídeo aí A gente pode fazer Outro vídeo Só com essas pérolas Dos clientes aí No nosso dia a dia Meu nome é Lucas E você tá no canal Lucas da Gráfica E aí? Já se inscreveu no canal? E aí? Já clicou aqui? E aí? Beleza? Gente, obrigado, tá? Por ter assistido esse vídeo E até o próximo Que tem conteúdo bom aí, viu? Falou Tchau, tchau Tchau